E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo da nossa saga, galera, em busca de passar o rodo em geral aqui em Amor Doce. Vamos voltar então para a escolinha, agora, Sweet Mahoney Sons, porque na verdade não estamos na escola, galera, estamos aqui na praia, curtindo umas férias aqui, pagando, galera, sorvetes para nossas inimigas, né? O que é curioso também. Mas no último, galera, episódio, nós conhecemos um rapaz novo, que é o Drake. Não era Drake, era outra coisa, assim, parecida com isso, galera. Depois a gente vai descobrir aqui, só deixa eu ver como é o objetivo, porque, como sempre, agora eu não me lembro qual é. Converse com um rapaz que veio na sua direção. Ok, eu já conversei com ele, mas ele rala peito, o jogo, ele rala peito, ele dá o vazante, dá o vazante muitas vezes, então fica difícil falar com ele, porque ele desaparece na caceta desse jogo. Ok, vamos lá, então vamos lá procurar esse cara. Só falta não achar ele, né? Praia Oeste, Praia Sudoeste, Praia... Ok, vamos passar pra Praia Sudoeste agora. Encontrei ele de novo, galera. Pena que você veio de tão longe, você se volta quando para a Austrália? Ainda temos um bom tempo para passar juntos, eu não voltei ainda, tem razão. Tinha um cara que estava nos observando há pouco, deve ser Nathaniel. Você conhece? Ah, o seu namorado? Eu fiquei curioso imaginando como ele seria. Não, não é meu namorado. Mesmo se fosse, não seria um problema para mim. A praia é feita para nos divertirmos, olha só, galera. Sim, ele pegou novamente na minha mão e me levou para longe. Olha, galera, um cara de amor livre aqui. Vocês até me avisaram isso no último vídeo, na verdade, que esse cara aqui não é muito de fidelidade, mas estamos aqui para isso, estamos aqui para pegar esses malucos. Vamos pegar os malucos aqui, faz tempo que eu não pego ninguém, né? Aliás, nessa série, galera, faz tanto tempo que desde o início, basicamente, a menina aqui não pega ninguém. Sendo que o jogo é meio curioso, né, galera? Isso, se você parar para pensar, o tanto quanto irônico, o jogo ser de encontros e você não ter quase encontro nenhum no jogo inteiro. Ok, mas vamos continuar por aqui, né? Não sei se o jogo inteiro, mas durante os nossos 8 ou 9 episódios que estamos jogando aqui, esse jogo, foram pouquíssimos encontros. Beleza, galera, mas o problema desse cara, o maior deles, na verdade, é que ele vai para algum lugar e ninguém sabe para onde é que ele vai. Aí você tem que ficar perseguindo ele, gastando P.A.s aqui aleatoriamente, para ver se você encontra esse maluco. Sendo que ele fica se fiando nos lugares de muito nada a ver, com porcaria nenhuma. É isso aí, galera, resumidamente. Ok, olha aí. Não sei, galera, não deu nenhuma dica para onde tem que ir. Vê só, os objetivos aqui não mudou em nada. Continue observando com o D que apresente seus colegas de sal. Ah, eu vou ter que apresentá-lo agora. Beleza, e aí, gente, onde é que povo estava, galera? Sei lá onde é que povo estava, mas no Nordeste da praia estava por aqui. Não, não se aproxime. É a voz de hambre? Não se aproxime, eu já disse, eu estou horrível. Ah, 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 ah Acabei de chegar aqui, só vê tua cara aí, maluca E eu não sei como você ficou sabendo Mas eu tenho certeza de que você já tinha conhecimento De minha alergia, você vai pagar por isso Ah, eu fiz isso, né? Acho que eu fiz isso sim, galera Que pena se eu tivesse trazido minha câmera fotográfica Eu teria imortalizado este momento Ok Beleza, galera Você apresenta Dek para Umbre E falta fazer o que? Falta apresentar para o Nathaniel aqui? Acho que sim, né? Acho que falta apresentar para o outro idiota Galera do momento Ok, beleza Chamando o Nathaniel de idiota no Big Game Que coisa feia, coisa triste É porque o Nathaniel é muito chato também, né, galera? Todo mundo aqui, exceto Exceto quem? Deixa eu ver, exceto O Lissan também, galera Ele é meio, né? Complicado Não sei dizer Todos são meio chatinhos Por enquanto o Dek nem tanto, né? Se bem que ele gosta de desaparecer aqui E gastar umas peagens necessariamente Mas tudo bem Acho que é o de menos no momento Vamos voltar então para a cidade aqui agora Vamos lá para a escolinha Mais uma vez para a escolinha Onde é que tal o Nathaniel? Encontramos ele? Encontramos aqui, galera Eles e seus fotos de mamilos estão aqui presentes Ela está olhando o Dek de forma estranha Estou com alguma coisa no rosto? Desculpe, mas não me interesso por rapazes Ok, galera Jogou na cara, hein? Jogou na cara Você deveria ter o mínimo de respeito com os outros Eu não falei nada sobre você Não foi por mal, Nathaniel A gente não estava brincando Mas não teve graça nenhuma Ok No estilo careta Acho que você não tem um melhor Você tem uns amigos estranhos Da Nova Game Para terminar a conversa Isso é uma verdade Que você disse agora Tem bastantes amigos estranhos Aqui nesse jogo Na verdade São basicamente todos eles Ok Não sei se a Embry Se quadraria na categoria amigo, né? Mas Ainda assim Se quadra na categoria estranha Eu já não apresentei para todo mundo Não, faltou quem agora? E faz o que agora? Está mal explicado esse bagulho Talvez eu tenha, né, galera De fazer alguma coisa extra Bom Encontramos aqui o Nathaniel de novo, né? Eu não estou com tempo para conversar com vocês A Embry está com alergia de novo Vamos voltar para casa Ah, está bem Eu espero que ele nunca fique sabendo Que é culpa minha Que irmão mais dedicado Tão bonito Ele disse com um sorriso Que quer dizer exatamente o contrário Agora é irônico aqui Sarcástico Pessoa cruel e impiedosa Eu não perdi a sua opinião Ele foi embora Mas antes olhou o Jake com cara feia Ok, galera, ok Eu não sei o que você pensa Mas eu tenho a impressão De que seu colega fingiu bem Se ele tivesse um taco de beijo mal nas mãos Seria um homem morto Não, você está imaginando coisas Nathaniel é calmo Se você acha Terminar a conversa E agora? Faz o que? Eu volto, galera Nos meus objetivos Não tem nada muito atualizado aqui Não é, não Vamos continuar A galera andando pela praia É como se não houvesse amanhã, né? Andando aí Feito um cego no tiroteio Sem nenhum destino específico Vamos lá, galera Só perambular pela praia Até encontrar alguma coisa A gente encontra aí um cara Talvez tem que encontrar um item, né, galera Aqui vocês me disseram Que eu tinha que encontrar um item Nessa praia Em algum momento Eu tinha que encontrar um item Ah, bom Acho que não foi vocês que me disseram Foi a própria fada Que introduziu o capítulo Era uma fada que introduziu Aí já perguntou demais, né? Vamos, galera, continuar dando uma geral aqui Porque caguei, né? Acho que meus piados, galera, já foram Tá, pra gente, eu tenho um bocado Vamos voltar pra cá Praia Leste Praia Sudeste Ok, Praia Sul Encontramos mais uma vez Não tinha ido embora, Nathaniel O que ele está fazendo aqui ainda? Você poderia ir olhar outra coisa? Sinto muito Só estar de passagem Ok Olhar outra coisa, o quê? A praia é grande Em vez de passar por perto de mim Será realmente gentil de sua parte? De estar realmente furioso? Ok, galera A Nathaniel não está muito contente Por a gente ter trocado orelho Com um cara mais bonito Não sei se esse cara é mais bonito Na verdade Não sou um bom avaliador de caras Pra dizer isso Na verdade Ok Vamos supor que seja Pra só escrutizar Nathaniel mesmo Ok Esse cara também não tem mamilos, né? A única categoria que eu posso enquadrá-lo Talvez Por que você tem tanta tatuagem? Por que você tem tanta tatuagem? Por que? Você não gosta? Sim, claro Eu só acho que você tem muitas Não muito Que pena que você tem tantas Se por falar a verdade Eu detesto tatuagem Ok Vamos dizer a primeira, né? É a moda de onde eu venho Além do mais Isso pode ser uma desculpa Para as garotas que querem me olhar Não é? Ah, 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 ah Ele se deu conta Para de ficar vermelha Parece que se queimou demais o sol Bom, um tema de assunto Você veio visitar quem? Quero dizer Algum Alguém da família Foi, eu vim ver meu tio Ele ajuda uma garota bizarra na escola Quando uma novata chega Eu acho que é a sua escola, inclusive Sweet amores, não é isso? Espera aí Alguém que ajuda as novas alunas Seria o Ele se chama Boris Você conhece? Ele tem tanto estilo Quanto vendedor ambulante Se não for pior Mas ele é legal Eu sabia Eu sabia, galera Sabia Claro que eu sabia Eu também sabia Aí você pergunta No Big Game Você sabia o que? Eu não sei Porque eu não sei quem é um Boris Quem é Boris? Boris? Tem um Boris aqui? Não tem Boris Tu tá inventando essa história Não tem Boris Tá aqui, ó Não tem Boris Como assim Boris? O tio Boris? Quem é esse cara? É daqueles caras que apareciam Uma vez ou outra só, né? Talvez seja isso Não tenho certeza Bom, Boris não está aqui Boris não está aqui Aparentemente Vamos voltar então pra praia A praia que fica na escola Beleza É legal conversar Mas estou começando a ficar com fome Vem, vamos até o vendedor ambulante Sou eu que pago Está bem Eu também estou começando a ficar com fome Pelo menos dessa vez, né? Você e eu que vou pagar o bagulho Vamos encontrar o vendedor ambulante Agora, como ele é ambulante Ele não fica no lugar só, né? Então teremos que buscá-lo mais uma vez Agora vamos começar a prelegrinação Atrás do vendedor ambulante Vendedor ambulante Cadê você? Vendedor ambulante Seu filho da mãe Ai, ai, ai Vamos voltar aqui pra Encontrei a galera no meio Ah, o vendedor Puxa, ele está ocupado com outros clientes Venha, voltamos outra hora Certo Ok Vamos fazer o que então, maluco? A gente vai ir pra outro lugar Pra depois voltar aqui E falar com ele de novo Hum Não sei Galera, não sei Se eu estou sendo um pouco, né? Exagerado Mas acho Eu acho Só acho que o jogo está aqui, né? Me obrigando Com estratégias um tanto quanto inadequadas A gastar PAs, hein? É a primeira vez Não liguei, mas até parece Vamos lá então Encontramos aqui a Embre novamente Se eu soubesse que tinha um rapaz Tem um gato aqui na praia Teria deixado com meu irmão Que chato É o pior dia da minha vida Pois é Não podemos vencer sempre, Embre Ele não comentou nada, hein? Ele riu de mim Porque uma coisa dessas acontece comigo logo agora Porque as coisas mudam Ok, galera Ok Beleza Essas conversas aqui, né? Galera de A batalha das recalcadas É muito louco, né? Parece aquele negócio Da galera de Funkeira Quando canta, sabe? Música de Funkeira Galera do sexo feminino, né? Geralmente tem muito a ver Com recalque Não sei porquê Mas acontece muito Beleza Não sei quando seja Um grande conhecedor do tema, né? Devo ter ouvido umas duas músicas Três Mas todas as duas ou três músicas Que eu escutei, né? Desse tipo Têm essa finalidade, eu acho Pare de vir aqui de propósito Estou esperando o Nathaniel Para que possamos ir para casa Me deixe terminar a conversa Quem vim aqui de propósito, querido? Nem sabia que tu estava aqui de novo Aliás, eu vim para o mesmo lugar? Eu nem sei, galera Às vezes eu não olho direito Aí piora a situação, né? O que já é complicado no Big Gamer Nessa jogatina maluca dele Só piora Mas tu está me seguindo também, né, querida? Eu acabei de sair do teu lugar aqui Bora para te Me stalkear Para de vir aqui de propósito Estou esperando o Nathaniel Já entendi Já entendi! Agora desaparece da minha vida Ok, vamos lá então Para outro lugar bem longe Dando a listada Talvez para a praia sul Vamos para a praia aqui Encontramos o vendedor Precisa de alguma coisa, senhorita? Quantas vezes ele disse essa frase hoje? Não sei Dois sonhos, por favor? Você gosta de sonho, hein? Sim Aqui estão Ele nos entregou dois sonhos Eu tenho que pagar Era dessa vez Já gostei do fato De eu não ter o que pagar aqui Porque eu já paguei coisa demais hoje Já paguei coisa pra cacete Vem, vamos comer isso Mais perto do mar Será mais agradável Estou indo Ele me fez dar várias voltas Na praia hoje Estou percebendo isso Eu estou notando aqui em cima As várias voltas Que ele me fez dar na praia hoje Vamos lá para a praia sul então Porque está mais perto da água, né? Teoricamente Aqui está bem Ele se sentou na mesa E me deu a mão Para que eu fizesse o mesmo Eu tenho a mesa aqui? Ok Arranjou uma mesa também Beleza Eu teria te oferecido algo Com mais estilo Mas não tinha realmente Muita coisa nessa praia Não tem problema Um sonho já está bom Ok Depois podemos fazer algo Um pouco mais Divertido Ok Sim, se você preferir Do que ele está pensando Ok É daquela coisa, né? É daquela coisa Que todo mundo sabe O que é muito bem, né? Galera Que é aquilo lá Eu estou falando assim, né? Como se fosse algo muito Segundo as intenções Mas no máximo É um beijo na boca, né? No máximo isso Acho que nesse jogo Galera nem isso, né? Quando vê um abraço assim Ele engoliu seu sonho E perspirou sorrindo Que eu terminasse o meu Eu me pergunto Qual é o plano dele Ok Vai para a praia desbloqueia Último diálogo Dê que acha um lugar Para comer seu sonho Com Dê Vamos terminar agora Esse episódio aqui Com Daxons Cadê o Daxons? Daxons, cadê tu, maluco? Onde é que tu se enfiou? Vamos voltar para a praia normal Cadê praia? Não funcionou Praia Sul Praia Sul do Oeste Ok Encontrei de novo Você está afim De uma pequena aula de surf? Eu sei que não está rolando onda Mas para te mostrar As bases do surf É até melhor assim Por que não, né? Estamos na chuva Para se molhar Então vamos Aqui estou eu Sendo levada Mais uma vez Para a água Ele me explicou várias coisas Como posicionar a prancha O movimento da água Eu não consegui entender tudo Mas foi divertida essa aula Ok Vai, tentei subir na prancha agora Tem certeza? Eu vou cair Não tem perigo É apenas água Venha É apenas água Beleza Da próxima vez eu vou dizer assim Não tem perigo É apenas chão Você pode cair à vontade Eu tentei subir na prancha O único resultado Foi cair diretamente na água Dei que caiu na gargalhada E me ajudou a me levantar Pela ilustração do final Vamos ver galera A ilustração do final aqui Ok Aleluia Galera Final Finalmente Finalmente Galera Pegamos alguém Nessa caceta Nesse jogo Depois de 532 bilhões De episódios Conseguimos pegar O maluco qualquer Nesse negócio O maluco que conhecemos hoje Inclusive, né? Ou melhor Hoje, né? Nesse episódio Porque já demorou Uns 53 vídeos Nesse episódio aqui Olha aí galera Essa foto Tão interessante Fico pensando Vale a pena Realmente você jogar Esse tempo todinho Para uma foto Uma imagenzinha Assim Né? Vamos fechar aqui Mas beleza Agora pegamos o maluco Pegamos o maluco Ele se curvou Na minha direção E finalmente Tudo aconteceu naturalmente Ok Beleza Beleza Passamos o resto da tarde juntos Depois somos cada um Para o seu lado Acho que é um caso típico De paquera de verão Paquera de verão Parabéns Você terminou o episódio 9 Aleluia Você encontrou o Nathaniel Nesse episódio Você ganhou o colar Golfinho Encontre junto Os seus colares Beleza Encontramos o colar Golfinho Galera Encontrei o colar Golfinho Conseguimos aqui Conseguimos então Pegar alguém Nesse episódio Pegamos o cara novo Galera Pegamos aqui o Deixons Deixons é que Nosso queridíssimo Com cara androide Como todo mundo Galera Nesse jogo Tem né Praticamente Não praticamente não São todos mesmo Sem exceção E é isso Galera Pegamos alguém Felizmente Qual a nossa afinidade Com ele Depois disso aqui 25 Galera Veja só 25 Acho que não aparece mais não Esse maluco né Creio eu que não Creio eu que não Deve aparecer não Tão cedo Mas pelo menos Galera saímos do atraso Do 0 a 0 Aqui nesse jogo Depois de 9 episódios Conseguimos chegar em algum lugar Finalmente Será que tem como Galera Quem jogou aí Há mais tempo Pode dizer nos comentários Se quiser Se tem como Você beijar outras pessoas Mais cedo desse jogo Acredito eu que sim Deve ter algum jeitinho De ter alguma cena Mais interessante Dando uma adiantadazinha Deixa eu ver galera Uma coisa aqui Nas minhas mensagens Que faz tempo Que eu não atualizo Essa bagaceira Tem alguém falando aqui Comigo Vou responder as pessoas É que nossa galera Textão hein Depois eu vejo Beleza Vamos só adicionar as pessoas Aqui pra não esquecer De adicionar as pessoas Cadê que adicionar as pessoas Que eu esqueci nessa caceta Fica no mesmo lugar Na verdade Não Não fica não Fica minhas amigas É verdade Fica tudo aqui Vamos aceitar todo mundo Beleza E foi bem tranquilo Aí espalha a palavra De amor doce Pelo mundo E do Noob Gamer Olha só que beleza E é isso E é isso E é isso E também que puder Vocês podem falar Comigo por lá E também tem o segundo canal Na descrição É isso galera Muito obrigado pela companhia Mais um vídeo Um grande abraço A todos E finalmente Agora conseguimos Um progresso aqui Com o nosso querido Nosso querido Beleza Noob Gamer Queridíssimo Inesquecível Dei aqui galera Inesquecível Inesquecível Eu esqueci Porque eu não esqueci Eu só quis aqui Mostrar ele mais uma vez Para vocês Foi isso Um grande abraço A todos E fui